Você já pensou em aprender a desenhar desenhos incríveis como esse, esse e esse? Com esse curso você vai aprender todas as técnicas para fazer o seu desenho perfeito. Mais detalhes com o link na descrição. Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo. Quando eu era pequeno eu vi minha mãe ser morta por algo impossível. O meu pai foi pra cadeia pelo assassinato dela. Depois um acidente me tornou impossível. Pro mundo normal eu sou apenas um cientista, Florencio. Mas secretamente eu uso a minha velocidade para combater o crime e encontrar outros como eu. Eu vou encontrar quem matou a minha mãe e traz justiça para o meu pai. Eu sou o Flash. 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 Eu sou o Flash.